Vai ser um bom início de competição, uma pré-competição para a competição oficial, com um torneio com boas equipas. A Espanha é a referência da Europa, tal como nós. Nos últimos anos temos estado presentes nestas fases finais todas de sub-19 e tentado disputar qualificações para o Mundial e a conquista de europeus. E vai ser um bom teste, vai ser um bom teste para prepararmos a fase de apuramento que vai se realizar cá em Portugal. E que é um processo que continua aberto, é uma equipa que estamos a continuar a formar, porque não é um processo estático e fechado. Temos bastantes elementos novos em relação ao último estágio, para si dizer, ao que foi normal o ano passado, porque alguns jogadores também já andaram no processo da seleção acima, outros foram sendo integrados ao longo da época passada. E neste estágio, comparando com a última vez que chegámos com a Espanha no torneio das Canárias e sub-18, temos 10 jogadores que estiveram nesse torneio. Estão cá, 8 jogadores que não estiveram nesse processo, se calhar, habitualmente. Mas é sinal que o grupo é mais forte, é mais alargado do que foi no passado recente, há dois anos e se calhar até no ano passado. O ano passado reforçou-nos essa quantidade dentro da qualidade que tínhamos, o que nos dá mais garantias para o futuro. O objetivo maior é fazer o provavelmente vencer, mas não deixamos de pensar já neste torneio, de querer conquistar em todos os jogos uma vitória e que no limite daríamos a vitória no torneio. Estamos não no culminar, porque o processo formativo nunca acaba, mas estamos num estágio já bem avançado do nosso processo, a nível de seleção, do reconhecimento, do evoluir, do aperfeiçoar o nosso modo de jogar. E a equipa encontra-se bem, o nosso modo de jogar está mais que referenciado, está mais que sustentado, sempre a evoluir, que há sempre jogos de jogadores novos a entrar. Há que também enquadrá-los nesse aspecto, os jogadores que têm tido a capacidade e a felicidade de serem a opção mais vezes neste espaço, têm essa obrigação também de conseguir integrá-los o mais cheio possível, para que eles também consigam contribuir com o melhor que eles têm para tornar a equipa mais forte. Mas estamos num nível bom, mas queremos sempre melhor e tentar buscar a perfeição, o que é muito difícil de atingir, mas isso obriga-nos a cada treino a ter uma atitude competitiva enorme e estar disponível e ter compromisso sempre ao que é proposto para conseguirem alcançar os nossos objetivos. E nisso eles têm sido sempre excelentes, nesse compromisso com o espaço que estão, com a excelência que se procura, e eles têm sido sempre enormes nessa entrega, nesse compromisso com o espaço em que estão inseridos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.